Bom, tá? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Antônio Barros, sou professor do Instituto de Letras da URGS, mais especificamente do Departamento de Linguística, Filologia e Teoria Literária. Na verdade, a minha área de atuação é mais especificamente em Teoria Literária, e é justamente por conta disso que, nesse encontro com vocês, eu vou falar um pouquinho sobre um autor que é bastante influente no campo da teoria da literatura, bastante lido até hoje, deixou uma obra considerável em termos não só de números, ou seja, de uma obra vasta e bastante livros, mas também uma obra influente em algumas das áreas de estudos da crítica literária e da teoria da literatura. Vou falar então para vocês um pouquinho sobre o Humberto Eco, que era, na verdade, falecido recentemente, um filósofo italiano, e a formação dele originalmente é de filósofo, mas que depois, por conta do seu envolvimento com a semiótica e com a teoria dos textos, enfim, até por seu passado como estudante da estética medieval, acabou se envolvendo com o estudo da literatura, com o estudo da teoria literária e acabou, portanto, vindo mais para essa nossa área e se tornando, então, uma figura, como eu disse, bastante influente, bastante representativa. A minha ideia aqui, para falar com vocês um pouquinho, é mais de apresentar o autor, de apresentar um pouco em linhas gerais as forças, as tendências das obras dele, para mostrar, pontuar um pouco como é que é essa atuação dele como filósofo e teórico da literatura e semioticista, e também abordar, depois, em sequência, um pouco da carreira dele como romancista, porque, afinal de contas, o Humberto Eco tem uma... ele é uma uma personalidade sui generis, né, por assim dizer, dentro do campo de estudos das letras, né, e até dentro do que a gente poderia chamar da intelectualidade, de uma maneira geral, no século XX, né, justamente porque ele é um escritor de obras ficcionais, ao mesmo tempo que é também um estudioso do mecanismo, da ficção, da literatura, da estética e tudo mais, né, da linguagem, de modo geral. Então, a minha ideia é dividir um pouco a apresentação nessas diferentes facetas, né, são três facetas que eu vou trazer aqui, e explicando em cada uma dessas facetas, tentando fazer até estabelecer até uma cronologia, né, da publicação das obras dele, mostrando como é que evolui a produção bibliográfica do Humberto Eco, né. Para começar, a gente pode falar um pouco, em linhas gerais também, sobre a vida dele, né, o Humberto Eco nasceu em 1932, em janeiro de 1932, para ser mais preciso, em 5 de janeiro, e na cidade de Alessandria, na Itália, né, no norte da Itália, e faleceu recentemente em 2016, no dia 19 de fevereiro, né, em Milão, foi vítima de um câncer, né. E o Humberto Eco, então, portanto, italiano, que teve uma formação clássica, erudita, filhos de pais, né, de operários, mas que teve uma formação erudita bastante considerável já na adolescência, né, teve uma formação que, enfim, tornou ele como uma espécie de enfant terrible, né, da filosofia italiana, e fez com que ele despontasse muito rápido e muito cedo, como um intelectual e um acadêmico influente, né. Ele teve, na juventude, uma educação católica muito forte, ele fez parte, inclusive, de movimentos, né, de reforma, políticas ligadas ao cristianismo, e depois, até mais tardiamente na vida dele, ele assumiu uma postura mais agnóstica, é até algo que vocês podem, eventualmente, encontrar no conjunto de cartas que ele troca com o cardeal Carlo Mar, acho que é esse o nome dele, não vou me lembrar agora, mas, enfim, que chama Em Que Crem os Que Não Crem, é um livro que está até publicado no Brasil. Mas, enfim, ele tem, então, esse background católico, ele começa, então, portanto, a sua carreira e a sua atuação acadêmica, um pouco, também, por influência e por força desse passado, né, estudando a estética medieval, mais precisamente, na década de 50, em torno das obras do Santo Tomás de Aquino, né. Então, de maneira geral, ele aborda as questões da estética como medievalista, né, preocupado, então, em saber se existe, de fato, dentro do pensamento da patrística medieval, algum tipo de fundamentação estética que possa, eventualmente, de certa maneira, né, incluir o pensamento medieval dentro das reflexões estéticas que são, como nós sabemos, mais, são posteriores, né, são coisas do século XVIII, do século XVII, enfim, e, mais especificamente, então, na obra de São Tomás de Aquino. Ele faz esses estudos, então, sob a supervisão de um influente esteticista italiano, né, que era ligado à tradição de Benedetto Crot, de certa maneira, embora rompesse com ela, né, esse orientador dele chama Luide Pareisson, né, e foi uma personalidade bastante influente no desenvolvimento, né, no desenrolar da carreira acadêmica do Eco, né. Então, aí, na década de 50, o que a gente tem, nesse primeiro momento, é um Eco que é um estudante da arte e da filosofia medieval, e, ao mesmo tempo, alguém que está bastante envolvido, né, com a intelectualidade italiana no sentido de fazer uma espécie de renovação da academia italiana no que diz respeito às questões da estética, né. O Luide Pareisson, ele próprio, é uma personalidade influente nesse sentido, e o Eco é, em certo ponto, até um continuador disso, né. Então, no final da década de 50, estou falando ali por volta de 58 até mais ou menos 1962, a gente tem os escritos do Humberto Eco dedicados a essa questão da estética, né, que tentam, de certa maneira, revitalizar o pensamento italiano que ficou durante a ditadura de Mussolini e bastante estagnado e bastante preso no idealismo nacionalista croutiano, né, e ele, nesse sentido, tenta ser uma espécie de reformador, então, portanto, do pensamento estético, pegando aí as influências de uma filosofia alemã, da filosofia francesa, pegando, então, portanto, de alguns outros centros da Europa, as bases dos pensamentos através dos quais ele vai, de alguma maneira, dentro do seu pensamento estético, reformar e recolocar as bases das questões que estão sendo colocadas ali no final da década de 50. Além disso, nesse momento histórico, aí já estamos falando lá do comecinho da década de 60, o Eco se envolve, até por força desses escritos, né, se envolve com um grupo de neovanguarda italiana, né, que se chama Grupo 63, né, o Grupo 63. E esse grupo, então, que tem um braço na música, um braço nas artes plásticas, ele pega essa ideia de uma necessidade de renovação da cena artística italiana e produz, então, trabalhos no sentido, assim, de ir mais no sentido de uma obra informal, de reflexões, de quais são os limites da obra, quais são os limites que a arte pode ter. Então, é uma obra um pouco autorreferencial e coisas desse tipo, né, é um grupo bastante heterogêneo, formado por algumas pessoas notáveis da cultura italiana da época, né. E eles agregam Humberto Eco justamente porque, em 1962, acontece a publicação do que é, talvez, o livro mais famoso até hoje do Humberto Eco e, talvez, o livro que colocou ele no cenário mundial, assim, né, um livro que teve bastante influência, inclusive, no Brasil, né, através de uma relação meio casual que existia entre, que existe, né, entre o pensamento do Humberto Eco e o pensamento do grupo paulista dos concretistas, né. Os concretistas, na época que estavam escrevendo, enfim, fazendo seus manifestos, sua produção literária, o Haroldo de Campos chegou muito perto da ideia da obra aberta, né, num texto que chama Arte no Horizonte do Provável, né. E, ao mesmo tempo, coincidentemente, o Eco estava trabalhando nas ideias da obra aberta, o livro que foi publicado, como eu disse, em 1962. Isso aproximou os dois, né, eles tiveram contatos e, durante a década de 60 e 70, inclusive, o Eco visitou o Brasil, esteve em várias universidades brasileiras, mais especificamente na USP, né, onde ele fez algumas palestras e deixou até um legado interessante, como, por exemplo, alguns textos, né, que acabaram sendo publicados em função dessas palestras. Bem, mas voltando à obra aberta, esse texto foi tão importante porque ali se estabeleceu, dentro da obra do Eco, a ideia, justamente, de que as obras de arte, em graus variados, isso é importante notar, né, quer dizer, existem obras que são mais propensas a isso do que outras, elas não podem ser limitadas no que diz respeito à sua interpretação, né. A ideia básica da obra aberta, ela nasce justamente de obras que são, como eu disse, informais. Por exemplo, um exemplo bastante notável do próprio texto do Humberto Eco é uma sinfonia, uma sonata, do Henri Pusserro, né, que é um compositor francês, na qual você pode permutar a partitura, né, de modo que o próprio executor da sinfonia, da sonata, não sei bem qual é exatamente a obra, né, mas ele pode, ao permutar as páginas, acabar, por isso, compondo diferentes obras dentro da própria execução. Então, o artista, o executor, o intérprete, então, portanto, né, é a parte ativa no processo da construção da própria obra. Ele cita também os mobiles do Calder, né, que é um escultor norte-americano, salvo engano, no qual, ou alemão, não sei, enfim, precisaria olhar a Wikipédia, mas, desculpem, minha memória não está muito boa nesse momento, mas, enfim, nessas obras também você nota que elas são mobiles, né, elas se mexem, elas são moventes, né, então, dependendo do momento em que o espectador, né, enfim, a pessoa que está olhando para a obra, né, se depara com ela, ela vai ter uma constituição diferente. Então, essa é a origem do conceito de obra aberta, quer dizer, obras que são indefinidas com relação à sua forma e, por isso, indeterminadas com relação ao seu conteúdo, né. Porém, avançando um pouco para dentro das questões estéticas, nesse mesmo livro, Humberto Eco já faz uma reflexão sobre se, eventualmente, as obras abertas não seriam, enfim, toda e qualquer obra de arte, no sentido de que, mesmo tendo uma definição e uma determinação formal, eventualmente, a depender do contexto e a depender dos leitores e das capacidades criativas de envolvimento que os leitores ou os intérpretes ou, enfim, os espectadores das obras podem ter, se elas não teriam também conteúdos possíveis, diferentes conteúdos, diferentes formas de interpretação. E, nesse sentido, ele postula que, de certa maneira, em algum grau, toda obra de arte é uma obra aberta. Algumas tendem mais a isso, a essa indeterminação, outras são um pouquinho menos indeterminadas, mas, mesmo assim, é da natureza da obra de arte, é da natureza da estética, então, portanto, ser indeterminado. Algo que acompanha, de certa forma, o formalismo e o estruturalismo, tanto na linguística quanto na literatura, e do século XX, principalmente na década de 60, que, enfim, tenta distinguir as categorias da linguagem, Lico e Jacobson, por exemplo, as funções da linguagem, e tenta prescrever a função poética como uma certa função autorreferencial. Então, o Eco está um pouco atento a essas questões, está colocando, portanto, essas ideias, que vão aparecer um pouco mais tarde, amalgamadas, de fato, sintetizadas, de fato, mas que já estão ali no ar dos tempos. E, nesse sentido, então, a obra aberta, esse livro do Humberto Eco, acaba tendo um papel fundamental, como eu disse, na renovação do pensamento estético italiano, mas também no pensamento estético em geral, europeu, não só, mas em geral, justamente porque era, de alguma forma, uma espécie de texto fundamental para se compreender as questões artísticas do momento ali, que a vanguarda, a neo-vanguarda da década de 50, da década de 60, atravessava. No caso da literatura, por exemplo, o novo roman francês e outras tentativas mais experimentais, saídas ali da década de 30, por exemplo, e 40, com o surrealismo e coisas desse tipo. Bom, resumindo, então, portanto, essa primeira obra do Eco, ela é, na verdade, uma obra que se poderia considerar pré-semiótica. Por que pré-semiótica? Porque, embora já tenha, de certa maneira, bastante, uma tendência bem forte para algumas ideias que depois ele vai desenvolver com o auxílio dos instrumentos da semiótica, ela ainda fala de teoria da informação, ela ainda fala de outras tradições do pensamento que não são ainda estritamente semióticas. Então, é no correr da década de 1960 que o Eco vai, enfim, tender ao estruturalismo. Não sem antes passar, e isso é importante notar, por uma experiência que é também decisiva e que marca a obra do Humberto Eco, que é quando ele acaba trabalhando para a televisão italiana. Ele acaba se empregando, salvo engano, na RAI até, na emissora de TV italiana, e ele começa a trabalhar, então, com cultura de massa. E aí, em 1964, é lançado o livro com os ensaios dele sobre a cultura de massa, ainda também dentro de uma conformação pré-semiótica, no qual ele escreve, então, portanto, sobre a maneira como as pessoas são ou superentusiastas da cultura de massa, como uma verdadeira democratização da cultura, ou, pelo contrário, as pessoas que são um pouco refratárias da cultura de massa, como um empobrecimento da cultura e um empobrecimento da nobreza artística de algumas obras, ou mesmo até da cultura num sentido mais amplo, antropológico, vamos dizer assim. E aí ele nomeia esses dois grupos de apocalípticos, esses que são refratários à cultura de massa, e os integrados, que seriam aqueles que seriam superfavoráveis e, de alguma maneira, entusiastas das revoluções da cultura de massa, que, para lembrarmos, na década de 60, remetia ao rádio, TV, e só, se formos pensar agora com o advento da internet, das mídias sociais, imagina só, então, como esse debate ainda pode se aprofundar. Então, o Eco escreve alguma coisa nesse sentido, não para condenar os apocalípticos, nem para se colocar do lado dos integrados, a ideia dele era assumir uma espécie de meio termo ou de dialética constante entre esses dois polos, para justamente tentar mostrar que existem questões que são favoráveis, existem aspectos favoráveis da cultura de massa que podem ser explorados, mas, de fato, dentro da própria mídia e da ideia de massa-mídia, existe, sim, uma cultura mercantilista e uma ideia de, de alguma forma, de uma espécie de mediocrização, no sentido de colocar tudo de uma média, de mediocrização da cultura, que torna ela palatável, vendável e abrangente para o maior número de pessoas, e, portanto, nesse sentido, se perde um pouco daquele espírito inventivo da vanguarda, que a gente encontra, então, portanto, na arte mais, vamos dizer assim, erudita. Então, dentro dessa tensão entre a arte erudita e a cultura de massa é que a obra da década de 60 do Humberto Eco se faz e se cristaliza. Bem, posterior a isso, ele escreve também o livro Super-Homem de Massa, no qual ele aborda, por exemplo, a cultura dos quadrinhos, trata, inclusive, da personagem do Super-Homem, trata de romances de folhetim e coisas desse tipo. Então, é sempre uma preocupação dele tentar entender como é que, socialmente, esses escritos e essas formas estéticas circulam na cultura, em particular na cultura europeia e italiana. Bom, aí eu disse que essas obras são, por assim dizer, pré-semióticas, porque já em 1968, e um pouco depois, em 1971, aparecem duas obras que são, aí sim, a gente poderia dizer, estritamente semióticas e já com um viés estruturalista muito forte, que são a estrutura ausente e a forma do conteúdo, as formas do conteúdo. Essas duas obras, estrutura ausente e as formas do conteúdo, têm especulações e reflexões justamente sobre as questões linguísticas semióticas a partir do estruturalismo. Ali, então, portanto, se desenvolve uma preocupação do Eco com relação à linguagem, mais especificamente. Aí ele se volta, então, para os fenômenos linguísticos, que vão, não só, mas especialmente, que vão ser parte importante da obra dele e que vão, a partir daí, então, portanto, de maneira decisiva, inserir ele no campo de estudos da literatura. Não só da literatura também, da linguística textual, como às vezes acontecia e acontece ainda. Bem, nesse momento, então, se desenvolve uma longa trajetória de escritos do Eco para dar conta de problemas relativos justamente a esse problema da interpretação dos signos. Em 1975, ele publica o Tratado Geral de Semiótica. Ali, sim, uma espécie de manifesto, não manual também, seria uma palavra ruim, mas uma espécie de obra-prima, tentativa de fechamento até de algumas das questões que estavam colocadas anteriormente nas obras anteriores, nas obras precedentes. E ali ele coloca, então, uma teoria geral dos signos e uma teoria da produção signo. Ele divide o Tratado Geral de Semiótica dessas duas maneiras. E coloca as questões estéticas, as questões de literatura, justamente na teoria da produção dos signos. É ali, então, portanto, que ele começa a desenvolver as suas reflexões da década de 90, que são as reflexões que talvez sejam as mais, 80 e 90, que são as mais importantes para a gente da literatura. Porque aí é quando ele lida com as questões de interpretação. É quando ele lida com os problemas relativos à possibilidade que os diferentes intérpretes dos textos, em particular os textos literários, enfrentam a partir de um ponto de vista semiótico. Então, em 1979, ele publica o Lecture em Fábula, que é um livro essencial para se entender justamente as questões de como a ficção funciona e de como os códigos trabalham e operam justamente para criar esses elementos e essas funções literárias da criatividade e essas transgressões da criatividade tanto do escritor quanto do intérprete no que diz respeito às questões da literatura. Bom, então aí na década de 1990 aparece então consequência dos escritos da década de 80 e final de 79 década de 80 então o livro sobre os limites da interpretação. e depois o livro também bastante célebre que é Interpretação e Superinterpretação que é fruto na verdade de um diálogo do Eco com outros pensadores com outros filósofos ou outros teóricos interessados na questão da interpretação. Mas o fato é que esses livros marcam então portanto uma espécie de guinada decisiva na obra teórica do Eco porque se lá em 1960 ele dizia de alguma forma que as interpretações eram possíveis eram compulsíveis eram ilimitadas ou seja era um convite de certa maneira que as obras fossem abertas e pudessem ser interpretadas de diferentes e de distintas maneiras acontece que o Eco de 1990 parece reagir um pouco contra o Eco de 1960 no sentido de tentar restringir um pouco os direitos do leitor para tentar fazer valer segundo ele próprio os direitos da obra é nesse sentido portanto que ele assume esse viés cada vez mais textualista semiótico para tentar divulgar essa ideia de que existe entre a intenção do autor que escreve e a intenção do leitor específico que lê alguma coisa como o que ele chama de intenti operis ou seja uma intenção do próprio texto que fica limitada então pelas questões pelos recursos que o código ele próprio oferece e que leitor e autor compartilham nesse sentido então há limites para interpretação segundo o Eco não se pode interpretar livremente qualquer coisa é preciso de alguma maneira se constranger pelos limites do próprio código para não chegar ao absurdo de dizer que certos textos sustentam certas leituras equivocadas ou bastante aberrantes na verdade o Eco está nesse momento de alguma forma reagindo a emergência já no final da década de 70 e principalmente através a partir da década de 70 daquilo que na Itália ficou conhecido como pensiero de bole que é o pensamento fraco mas que é na verdade influenciado bastante por figuras como Heidegger Derrida enfim por uma outra tradição filosófica que de alguma maneira Nietzsche principalmente por uma outra tradição filosófica que tenta advogar de certa maneira que enfim os signos eles na verdade não se comportam da maneira tão regrada tão estabelecida e instaurada pela cultura como se quer como uma certa tradição logocêntrica costuma acreditar e nesse sentido então portanto já até por força então do desenvolvimento dessas tendências críticas na própria literatura sobretudo nos Estados Unidos o Eco toma um pouco pé e parte numa tradição um pouco mais textualista um pouco mais estruturalista vamos dizer assim para tentar defender então os limites da interpretação e curiosamente são até nesse sentido são os escritos talvez mais famosos do Eco são os que são mais citados pelo menos aqui no Brasil justamente por aqueles que tentam defender de alguma maneira que enfim o trabalho de interpretação tem que seguir alguns protocolos não podem ser violados bom a carreira do Eco segue então portanto com alguns outros textos não tão importantes para finalizar pelo menos como semioticista para finalizar em 1997 com Kant Ornitorrinco que é o seu livro que é por assim dizer uma espécie de testamento semiótico no sentido de que ali ele responde algumas questões que ficaram de certa maneira acho que quase a gente poderia dizer assim desatentas que ele não deu tanta importância ficaram um pouco submersas pela reflexão semiótica mas questões filosóficas importantes sobre como por exemplo nós percebemos o mundo como nós conceitualizamos o mundo a partir da linguagem e como isso influencia também na produção de textos e na criatividade linguística que a gente pode ter a partir do uso estético da língua então nesse livro de 1997 se instaura por assim dizer essa fechamento da obra do Humberto Eco no que diz respeito justamente a sua carreira como semioticista mas como eu falei ele tem três facetas essas facetas na verdade elas não acontecem uma depois da outra elas acontecem em concomitância o Eco leva uma carreira então bastante diversa diversificada durante todos esses anos mas as outras facetas elas acontecem um pouco mais tardiamente ou pelo menos uma delas e que é também importante quando a gente fala do Humberto Eco que é a segunda faceta que eu trago para vocês que é a faceta do romancista do Humberto Eco ficcionista do Humberto Eco escritor de literatura isso é de certa maneira um desenvolvimento tardio da sua habilidade vamos dizer assim embora ela já estivesse presente nos textos da faceta 3 que eu trago daqui a pouco são textos anteriores mas em 1980 o Eco se aventura como escritor de literatura e a aventura dele se paga de certa maneira uma aposta bastante feliz porque o livro que ele publica um livro até bastante extenso por volta das suas 500 600 páginas que se chama O Nome da Rosa acaba por ser um sucesso instantâneo tanto na Itália quanto na França principalmente mas na Europa de um modo geral inclusive sendo depois transformado em filme sendo adaptado o filme inclusive o ator principal do filme é o Sean Connery então para vocês verem como na verdade o texto ganhou uma importância bastante significativa na cultura italiana mas na cultura europeia de maneira geral e bem com esse romance o Eco ganha então uma notoriedade diferente a sua notoriedade que era restrita então ao âmbito acadêmico passa a ser a notoriedade de um intelectual também das massas porque intelectual das massas porque o sucesso do livro foi tão estrondoso que as pessoas compravam às vezes até sem ler o livro e o livro foi um campeão de vendas e gerou inclusive junto com outros livros um debate bastante interessante à época um debate que vem a reboque das questões sobre o pós-modernismo na literatura por exemplo a exaustão da vanguarda e a emergência de um certo estilo que combina a erudição com cultura popular e o Eco foi então considerado um dos maiores representantes dessa cultura pós-moderna na medida em que o livro dele segundo a crítica trazia então esse aspecto erudito afinal de contas é um livro ambientado na idade média salvo engano no século XIII ou século XII é um livro que tem então uma carga de diálogos de filosofia citações em latim abundantes é um livro que coloca até questões filosóficas para serem debatidas pelos personagens que de alguma maneira criam para o leitor uma certa dificuldade o leitor que busca uma leitura só de prazer se defronta com essa camada de temas que tornam a leitura um pouco exaustiva e exigente mas ao mesmo tempo se trata de um romance policial por assim dizer o que atrai portanto o leitor já acostumado aquelas novelas de detetive ou romance policial acostumado portanto aquelas literaturas de banca de jornal vamos dizer assim ou por assim dizer os gêneros mais inferiorizados ou estigmatizados pela cultura oficial de criatividade literária então ao combinar essas duas formas é conseguir ao mesmo tempo chamar a atenção de um público vasto leitor e não especializado e ao mesmo tempo chamar a atenção dos seus colegas acadêmicos para a qualidade literária do texto que estava sendo escrito ali do que ele estava produzindo e propondo enquanto estética enquanto poética e a partir daí então portanto o eco explode e acaba até enriquecendo de modo que ele se torna então aí o verdadeiro bibliófilo que ele sempre foi e aí ele começa então portanto a empilhar livros na casa dele em Milão na casa dele em Bolonha e assim vai mas enfim essa carreira de romancista então que atrai a atenção do eco para o eco ficcionista ela continua com mais outros textos com mais outros romances em ordem cronológica então o pêndulo de Foucault em 1988 um livro que também recebeu bastante atenção da crítica justamente por ser uma espécie de tinha um frenesia em torno do como seria a continuação do eco enquanto ficcionista ele foi bem recebido mas não tão bem recebido quanto o nome da Rosa e ali também tem questões tem debates filosóficos interessantes importantes que são também parte dessa maneira que o eco tem de escrever que se torna até uma espécie de impressão digital da poética dele que é a mistura do erudito com o popular em 1994 ele lança A Ilha do Dia Anterior que não foi um texto bem recebido de passagem bastante críticas não foi um dos mais estrondosos sucessos do eco em 2000 ele lança O Baldolino mais um livro novamente ambientado na Idade Média dessa vez acho que no século XII e ali com todo o imaginário da Idade Média com relação ao reino do Prestes João do Presbíter Rio Hanes com as criaturas que supostamente acreditavam que existiam para além do Rio Tigres Eufrates e Ganges ou seja na Ásia esse imaginário que existia portanto medieval ele acaba criando uma ficção em torno disso o livro também não tão estrondoso um sucesso não tão estrondoso e aí depois ele tem uma certa queda acentuada por assim dizer do lado da crítica pelo menos em relação a qualidade do que ele escreve quando em 2004 ele lança A Misteriosa Chama da Rainha Luana que é um livro de certo penduro autobiográfico O Cemitério de Praga que é um livro relativamente experimental porque é um livro criado com um percentual muito grande de ideias e de fatos e não ficção ele cria uma personagem ficcional para se movimentar entre os fatos históricos mas justamente confunde o leitor sobre o que é fato e o que é ficção nesse livro de 2011 e para finalizar já quase no final da vida ele lança o número zero o número zero que é o seu último romance que aí ele resgata um pouco dessa questão da cultura de massa e desse trabalho das mídias quando na verdade respondendo um pouco também a situação cultural da Itália e os escândalos nos quais o premier italiano Berlusconi havia se envolvido ele tenta falar então portanto de como o jornalismo tem uma missão e qual é a missão portanto do jornalismo em relação a essas questões desses escândalos políticos bem essa então é a carreira do eco como eu disse que começa muito bem e termina muito mal de acordo com a crítica mas que fideliza por assim dizer um conjunto de leitores que acabam por assim dizer seguindo essa trajetória literária do eco para finalizar essa faceta e o que é importante destacar da sua produção bibliográfica em literatura é salientar o fato de que ele não larga essa primeira faceta ele nunca deixa de mão completamente essa personalidade de acadêmico que ele traz consigo em qualquer um dos romances deles uns mais outros menos mas em qualquer um dos romances todos os romances deles vocês vão encontrar invariavelmente essa mistura do erudito com popular e essas questões que interessam ele particularmente por exemplo só para dar um exemplo as questões da idade média os debates medievais que estão presentes por exemplo no nome da rosa que estão presentes por exemplo no baldolino as questões portanto sobre a cultura política e jornalista estão presentes no número zero as questões sobre ciência que estão presentes na ilha do dia anterior ou as questões de semiótica mesmo como por exemplo as questões sobre os limites da interpretação e de como se pode interpretar ou não determinados textos ou determinadas obras ou determinados elementos da cultura como é o caso do pêndulo de Foucault que aliás não tem nada a ver com o Foucault carequinha é o Léon Foucault é um cientista tem a ver com outra figura que tem o mesmo nome não é o Michel Foucault é o Léon Foucault mas enfim então essa faceta se mistura com uma faceta de romancista e aí leva a crítica inclusive a tentar de uma maneira às vezes até por esporte outras vezes de maneira um pouco mais rigorosa a ver justamente quais são os pontos de convergência entre a obra teórica e a obra crítica do Eco junto com essa obra romanística para finalizar o Eco ainda tem essa terceira faceta que é bastante interessante bastante importante e que veio à tona mais recentemente após a morte dele que é essa de um crítico da cultura por assim dizer uma pessoa que é como intelectual que foi e foi considerado até por uma pesquisa que foi lançada no começo ou no final melhor dizendo da década passada não a década passada já foi de 2010 e 2020 então no final da primeira década dos anos 2000 então lá por volta de 2009 e 2010 lançaram uma pesquisa para saber qual era o intelectual mais influente uma pesquisa que não tinha muito rigor mas era uma pesquisa que de alguma maneira era indiciária de como os intelectuais ainda vivos assumiam uma influência dentro da cultura ocidental de maneira geral e bem o Humberto Eco ficou em segundo dentro desse pool dessa pesquisa que foi realizada com internautas enfim com estudantes uma pesquisa eu não me lembro bem qual é o método da pesquisa mas ele ficou em segundo lugar e ele então como um intelectual influente e até por conta de ser esse intelectual influente que atuava na esfera pública de maneira bastante mordaz e crítica acho que isso ajudou também a colocar ele nessa posição porque durante muito tempo e ao longo de várias décadas o Eco mantinha não só uma coluna semanal uma coluna fixa no jornal italiano de maior circulação à época o L'Expresso ele inclusive manteve essa coluna quando houve já essa passagem essa migração do jornal papel para o jornal mídia internet e também outros textos de intervenção no qual ele criava situações e fazia um pouco mais ou menos como o Luiz Fernando Veríssimo aqui no Brasil para citar um exemplo para ficar próximo alguma coisa de crônica bem-humorada sobre os costumes e sobre as questões culturais da Itália sobre por exemplo o futebol sobre algum filme que estivesse passando sobre a internet sobre livros ele fez críticas na época sobre o Dan Brown quando saiu o Código da Vinci porque o Dan Brown foi muito comparado ao Eco quando saiu o Código da Vinci o Eco odiava essa comparação ele dizia que o Código da Vinci não tinha absolutamente nada a ver com o nome da Rosa e as outras obras do Eco ele ficava incomodado com essa comparação porque ele achava vaidoso que era que o nome da Rosa era muito mais interessante muito mais bem escrito muito mais intrigante do que o Código da Vinci que era no certo sentido para ele uma réis obra de massa mas bem essas colunas que o Eco publicou em jornais em revistas essas várias entrevistas que ele deu ao longo da sua vida foram bastante importantes para situar ele no contexto italiano como um dos intelectuais e uma das vozes mais influentes e isso tem se na época quando o Eco ainda era vivo já tinha sido coligido em textos em livros como por exemplo o Diário Mínimo Viagem na Realidade Cotidiana e alguns outros mas agora e mais presentemente tem saído algumas coletâneas justamente porque alguns textos do Eco foram recuperados à luz justamente dos acontecimentos atuais da emergência dos novos fascismos das novas direitas e o Eco não se pode dizer que ele fosse um comunista ou um marxista ele não era ele era sempre um progressista se definia como progressista mas era evidentemente alguém até por sua posição intelectual bastante preocupado com a emergência desses novos fascismos e desses movimentos de direita de ultradireita sobretudo na Itália que tem um passado bastante claro bastante tenebroso com relação a essa questão do fascismo então esses escritos sobre o fascismo o antifascista do Eco foram resgatados agora no nosso contexto a eleição do Trump a eleição do Bolsonaro para cá e colocaram ele novamente em voga não só no Brasil mas principalmente no Brasil quando lançaram em separata esse texto então para finalizar essa outra faceta achei importante recuperar porque mostra justamente o intelectual ao mesmo tempo preocupado e engajado com as questões do seu presente e que deixou alguns insights interessantes para serem trabalhados e para serem pensados justamente na dimensão também de uma atuação da intelectualidade política algo que é de certa maneira até está caindo em desuso hoje com as mídias sociais as redes sociais hoje em dia o papel do intelectual tem se diminuído em função justamente dessas novas mídias em função até da atuação de outros agentes públicos na nossa esfera pública tão vaporizada tão como posso dizer assim pulverizada acho que é essa palavra mesmo que eu quero dizer e nesse sentido então ele ainda atuava até a sua morte como uma figura pública de interesse que era justamente uma voz para a qual ainda se voltava quando existia alguma questão a ser respondida num nível mais amplo da nação da cultura italiana ou da cultura europeia como um todo e bem com isso eu encerro então a minha apresentação bem singela do Humberto Eco mostrando então essas três facetas semioticista romancista e esse escritor de ensaios de textos jornalísticos deixando aqui claro o convite para que vocês possam dentro do possível mergulhar um pouco mais nos textos dele alguns ainda principalmente os mais antigos talvez vão ter um pouco aquela sensação de estar vasculhando uma espécie de arqueologia dos estudos literários dos seus linguísticos um pouco no certo sentido defasados mas esses sobretudo esses textos provocativos sobre o nosso presente eles ainda são bastante úteis e podem ser ainda lidos com algum tipo de atualidade com algum tipo de interesse para nós e no caso dos romances evidentemente fica aí a possibilidade de ler sempre anacronicamente claro lê-los e desfrutar um pouco da qualidade e da erudição desse grande escritor desse grande pensador e semioticista italiano que me acompanhou durante oito anos de maneira bastante próxima mas até hoje continua sendo um assunto um tema de interesse para mim então deixo um grande abraço para vocês desejando força ainda nesse espero final de pandemia e que vocês possam então usufruir e desfrutar dessa nossa conversa aqui agradecendo novamente o convite do pessoal do PET agradecendo mais diretamente a Amanda que compartilhou comigo um pouco do espaço aqui e fez o convite e deixando então um abraço para todos da comunidade das letras ou para todos que estão nos assistindo aqui até e aí E aí